O príncipe e deputado federal por São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, fez uma análise resumida da crise chinesa. Ele apontou três crises que a China fez para si mesma. A primeira crise foi o aumento do preço do carvão, gerando apagão na matriz energética. A segunda crise inflou a construção civil, setor que afeta 30% do PIB. E a terceira crise, gerou crise geopolítica com vizinhos. Planejamento central é isso aí. E você, concorda com Luiz Felipe que a China deu tiro no próprio pé? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.